Boa tarde moçada Bruto Instagram, tudo bom com vocês? Então galera, hoje eu vou ensinar aqui a fazer uma receita diferenciada Aí eu posto o tereré, deixar aquele tereré mais saboroso, certo? Com gengibre e limão E bastante gelo aqui Primeiro vocês vão ter que descascar o gengibre, certo? Bato ele no liquidificador Coar Eu bati junto com o limão já Mas vocês também podem fazer separado pra pôr aqui na sua garrafa, certo? O meu já tá aqui Vocês adicionam um pouco de água, certo? Esse meu gelo aqui já desde ontem Essa garrafa conserva pra caramba Vocês colocam um pouquinho aqui Textura chega mudou Aí agora é só adicionar o gelo Essa pedrinha aqui Quem quiser comprar essa garrafa aqui, ó A gente personaliza com a sua logo, certo? Uma garrafa muito boa Conserve ela aí no máximo 3 dias Tem gelo aqui ainda, vocês viram? De ontem ainda, certo? Garrafa muito, muito boa mesmo Tô aqui com minha cuia redonda Com a bomba de mola Que ela enrosqueava embaixo Ela vem com a escovinha pra você limpar ela E aqui com a erva da cura ressaca Da predileta Você também pode tá adicionando outra erva aí, beleza galera? Então essa que é a receita aqui Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão Comenta aí embaixo